Salve, salve aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês vão acompanhar aqui minha saga, né cara? Porque eu tô tentando ficar acordado até agora Vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando O que eu falei no vídeo de mais cedo não foi brincadeira não Eu tô acordado ainda E acabou de acontecer uma coisa, mano Eu tô aqui atualizando, 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 atualizando o canal da Konami Tanto no Facebook, quanto no Youtube, quanto no Twitter E há dois minutos eles acabaram de postar alguma coisa relacionada ao PES 2022 É claro, o nosso status do trailer ainda mais E diz muito sobre o game Estamos nós, ó Aqui temos dois canais, né? Deixa eu botar ali pra essa câmera que tá cagada ainda Bom, aqui estamos nós Temos esse canal aqui, ó EFootball Que é o canal oficial da Konami Quem não sabe, pode ver que ele tá com esse design Que foi quando ele foi criado EFootball é aqui, possivelmente, que significava a channel PES 2020 Por aí, né rapaziada? Eu não sou expert E também temos esse outro canal que é oficial Há muitos anos eles utilizam esse canal, né rapaziada? E quando vocês entram no canal É sim, já tem toda a nova identidade de visual Temos o EFootball apenas Eles mudaram, tiraram o PES, então tá só EFootball O novo, a nova imagem de perfil A nova imagem do canal A capa, né? O banner E já com o nome EFootball, né rapaziada? E sim, podemos entrar nesse outro canal também E ver que também todos os designs foram renovados EFootball As novas imagens Obrigada, comemoreimos Aqui ó, deixa eu ver se dá pra gravar 5 e 3 da manhã Pan, oficial review trailer 6 minutos, mano Cara, vamos nessa Ai, mano, nem coloquei o áudio pra gravar, cara Calma aí, eu vou começar de novo esse início Ai, mano Deixa pra vocês verem que eu tô com sono, né cara? Que eu tô com sono Porque agora são exatamente 5 e 7 da manhã, rapaziada Deixa eu arrumar isso aqui, né cara? Vocês tão vendo ali na janela, mano Não tem nada atrapalhando aquela janela, cara Assim, tá de noite ainda, velho Tá de noite, cara E saiu o trailer do PES, né mano? Eu já vou soltar aqui pra vocês um react Na hora exata Como foi com o do FIFA Só que o FIFA, a diferença é que saiu 11 da manhã, né cara? O do PES saiu às 5, né cara? E eu falei pra vocês, né cara? Que sairia por volta das 6 horas e tal Então, é Erramos por uma hora, né rapaziada? Mas acredito que, no geral A maioria das pessoas que estavam esperando Pra ver o trailer Ainda assim estão acordadas E vão ficar até mais felizes Que vão dormir mais cedo, né cara? Porque sim Acabou de sair o trailer Completamente à noite ainda Aqui no Brasil, né cara? Lá no Japão exatamente São por volta das 5 da tarde E foi sim quando saiu esse trailer, né mano? E como nós estamos do outro lado do mundo Realmente nós temos que nos acordar de madrugada Pra ver esse trailer, né rapaziada? E como vocês estão vendo aqui, ó E-Football Oficial Review Trailer Como vocês já viram no começo Aquela parte que eu destaquei pra vocês Todos os detalhes aqui, ó Todos os designs Aqui aqui não tá mostrando ainda, né cara? Mas todos os designs de PES Já foram mostrados E aqui só tá E-Football, tá ligado? Eles nem colocaram E-Football 22 E-Football... Mano, isso aí me faz pensar algumas coisas Será que o jogo parará de ser lançado anualmente, tá ligado? Porque é o nome do jogo E-Football Não é E-Football 22 Então talvez a gente que não chegue a um E-Football 23, tá ligado? Então realmente... Mano, faz sentido, né rapaziada? Faz sentido, véi Pra eles lançarem só E-Football Oficial Review Trailer Mas vamos lá, cara Vamos ver o que acontece aqui Naquela imagem de divulgação e tal Que vocês viram agora há pouco Mostra o Neymar e o Messi Como eu falei pra vocês Teriam esses dois garotos Propagandos do trailer, né cara? Então vamos nessa Vamos dar play novamente E vamos ver aqui o que é mostrado Nesse trailer, né rapaziada? Olha, algumas imagens reais São mostradas Aí temos o Messi entrando logo na Allianz Arena, né rapaziada? Estádio do Manchester Estádio da Juventus Também mostrado Bom, essas imagens Todas reais, né? Todas imagens reais até então Lewandowski, Real também Luke Shaw Alguns torcedores Bom, estamos o Messi aí Entrando aí, ó Mostra já o clima dinâmico, né cara? Aqui vimos que nesse PES Estará muito mais bem feito A irrigação dos estádios, né? Alguns poucos torcedores Também espalhados pelo campo Mas não dá pra saber, né rapaziada? Se é em game Ou é da vida real E aparentemente todas essas imagens Que eu estou mostrando São da vida real E aí o Messi Bravo Como o eFootball Do Pitch is Ours Que é o mesmo slogan Utilizado pelo PES Há alguns anos, né velho? E o eFootball Teme, né rapaziada? Não é mais PES O PES foi enterrado, tá ligado? Não existe mais PES Bom, até agora Zero gameplay Aí ó Agora sim Mostrou uma imagem rápida Do Messi da gameplay Olha lá Olha lá rapaziada Do Messi Mano, vamos dar uma olhada Aqui, né cara? Nessas imagens gráficas Olha aí rapaziada Voltando aqui ó Temos os jogadores Entrando A campo, velho Saindo do ônibus Com um terno, tá ligado? É difícil os jogadores Usarem terno, né mano? Eu não lembro Jogadores usarem terno, velho Mas mano Mesmo assim é muito bacana Claro que ó O Noyer e tal Os jogadores de terno É claro que seria mais legal Uma roupa casual Tipo um casaco do time e tal Mas também é muito válido Tá ligado? Aí os jogadores aquecendo Jogadores no vestiário Aqui temos a Juventus, né velho O vestiário lindíssimo, né cara? Os detalhes aqui ó Do vestiário Licenciado, né rapaziada? O estádio Com os vestiários também licenciados Isso é bem legal, né? Aquele vestiário genérico Mano, muito top Olha os placares novos também Cara, vocês viram aquelas faces? Vamos voltar um pouquinho aqui Porque eu quero ver aquelas faces da Juventus Olha aí Essa face do Danilo Tá parecendo que tá com 70 anos Tá ligado? Mas tá muito bacana, né velho? Apesar de tudo Aqui temos a entrada dos jogadores a campo Bom, dá pra ver que o jogo Tá muito mais bonito visualmente, né rapaziada? É aqui ó Esses novos placares O que vocês acharam? Eu curti, né cara? Aqui temos o Messi mais uma vez Sendo um monstro Ela tá pagando tanto E agora que me chamou a atenção, velho Não apareceu ele com a camisa do Barcelona ainda, né cara? Só que essa camisa do e-fútbol Que é linda a propósito, né cara? Aí ó Destaco o Messi Vocês viram aqui, ó Esse detalhe aqui, ó Aqui é mostrado o Messi Só que é... A maioria das cenas do PES Como vocês sabem São todas em game, né velho? Vocês sabem que são todas em game Vou perceber que essa parte aqui do short Vai entrar dentro da perna, velho É, mas é São detalhes que, mano A princípio vocês não percebem na gameplay Obviamente aqui, ó Vocês viram? Essa parte do short entrou dentro do... Do outro... Do outro lado do calção, tá ligado? Não teve uma movimentação muito bacana Aqui temos o Messi com a camisa do e-fútbol Como eu falei pra vocês Não está sendo secada com a camisa do Barça Isso já me chamou a atenção, né velho? Aqui temos o Messi executando alguns dribles, né? Olha, fez um excelente drible, né mano? Passou pelas costas e mostrou quem era o defensor Mais um drible também girando E a batida, né velho? Aqui é simplesmente não é o defensor, né? Não consegui identificar quem é Aqui também temos o Endresin e esse aqui Deve ser um dos embaixadores também, né rapaziada? Ele que ainda assim está em atividade Capturando suas movimentações, né velho? Como vocês estão vendo aqui, ó Capturando suas movimentações Do Iniesta, né velho? Aparentemente como vocês estão vendo Eles eram muito diferentemente do FIFA, né? O FIFA fez o 11 contra 11 Aqui temos só o Iniesta sendo destacado Olha aqui a face do Iniesta em game, rapaziada Os gráficos também estão bem bacanas, né mano? Estão parecidos, sim Com aquela beta, né? Estão um pouquinho parecidos, né cara? Pra quem falou que aquilo não tinha nada a ver com a versão final Tá dando umas travadinhas, mas Acho que porque tá na Qualidade máxima, tá ligado? Aqui temos mais algumas cenas do Iniesta aqui, ó Cortando o jogador aqui de costas Tendo que voltar pra jogada Eu achei que ficou muito bacana Essa animação de jogador demarcando, tá ligado? Ficou bacana Só que ele não deu o bote, tá ligado? Ele não deu o avanço aqui, ó Também temos o Piqué aqui sendo destacado Vamos ver as cenas que o Piqué será mostrado É claro, capturar a movimentação dele Aí, ó Temos aí, ó Captura também de movimento Tanto no ataque De um driblador De um jogador mais técnico E também de um defensor, né? Que é o Piqué Como estamos vendo aí Que foi capturado nos próprios camps Aqueles campos pequenos de treinamento Que tem no próprio Camp Nou Aí tá falando que tem que encurtar O espaço do oponente e tal Aí pode ver tudo que é o que tá mostrando aí Também algumas cenas em game do Piqué Também sendo destacado Olha os uniformes O short O short tá meio duro Isso que tá me incomodando, né, rapaziada O short, vocês estão vendo Que tá meio duro, né, velho Não tá movimentando tanto assim, não O short Olha aí, ó Agora um contra o de algumas movimentações Que foram capturadas Olha aí, ó Vamos dar uma olhada Nessa imagem lenta, né, velho Ficou muito bacana, cara Só que olha os shorts, mano Os shorts não estão se movimentando Que nem estavam naquele trailer Do ano passado Isso que me deixa preocupado, né, rapaziada Porque isso aí já é basicamente A versão final, cara Não quer dizer que vai ter muita melhoria, não Porque quando eles liberam o trailer De revelação É o trailer de revelação Da versão final já Aí temos Iniesta Piqué Agora o Neymar, né, cara O monstro não podia Não ser destacado É, eu percebi alguns leves deslizes Mas Aceitável, tá ligado? Aceitável Vamos ver o controle de bola Do Neymar Se tá parecido, né, velho Vocês estão percebendo Os deslizes Olha lá Do Neymar correndo Os deslizes, tá ligado? Olha lá Mano, agora ficou bem mais claro Os deslizes, né, cara É, mano O gramado também Tá mais ou menos Tá ligado? Aí temos o Ansulfate Também se destacado Pode perceber que nenhuma equipe, né, mano Tá sendo destacado Nenhum time, tá ligado? Eles juntaram alguns jogadores Capturaram a movimentação deles E colocaram com a roupa Padrão do eFootball Ó, cross-plataforma Olha, teremos então Mano, jogáveis em todas as plataformas Calma aí, deixa eu voltar aqui, velho Que eu não tô conseguindo acompanhar, né, rapaziada Aparentemente será jogado com O Playstation, Xbox É, é Mobile E também Steam, né, cara Então, cross-plataforma É que todas as plataformas Serão jogáveis, né, rapaziada Então Você já pensou, cara Se jogarem com o Playstation Jogarem com o Xbox Jogarem Mano, tudo contra, tá ligado? Tudo versus Vocês poderem jogar com o cara do Steam Jogando do Playstation Com o cara da Xbox Mano, vai ser interessante demais Eu quero ver também Quanto é que tá o preço do jogo Que é a maior expectativa da comunidade Saber quanto é isso Aí, ó Viu, Xbox com o Mobile Xbox com o Steam Playstation com o Xbox Mobile com o Steam Tudo jogando contra, tá ligado? Imagine como é que vai ser Eu jogar no Playstation E jogar contra alguém Que joga no Mobile, mano Mano, que louco, cara Que louco isso Aí, ó Monster United O Bayer Eu quero ver se vai mostrar O Messi com a camisa do Barcelona, mano Eu curti demais as torcidas Que foram mostradas lá atrás Aqui, ó Olha o que me chamou também a atenção Quando nós estávamos muito ansiosos Pra ver as expressões faciais Dos jogadores, né, rapaziada? Aqui estamos vendo o quadrado Essa expressão facial Tanto os detalhes do pescoço dele Quanto a expressão que foi mostrada Ficou muito bacana Nota 10, tá ligado? Mas isso que eu achei estranho Olha essa expressão facial do Bonucci, cara O braço dele Tá aceitável, tá ligado? Essas dobraduras aqui do braço E tal Essas articulações Mas olha a expressão facial Sei lá Ele tá fazendo meio que um Mano Mais ou menos Mais ou menos, né, cara? Essa expressão facial Não ficou muito bacana, não Eu não achei, né, cara? Aí, ó Estamos no Neymar novamente Fazendo mais alguns dribles Deslizando Como se estivesse de patins, tá ligado? Mas no geral tá bacana E aí o Messi Top, hein? Essa dupla de ataque, hein, rapaziada? Saudades demais, hein? De ver o Messi junto com o Neymar E futebol E é isso aí, rapaziada Esse foi o trailer De futebol Bom, aqui temos alguns recursos Ó, vamos ver Vamos ver Aqui, a que foi mostrada aqui, né? Aqui temos Xbox Series e tal Essas antigas gerações sendo mostradas É, a antiga geração Aparentemente sim Deve permanecer Com a Unreal Engine, né? É uma dúvida de muitas pessoas E aqui alguns parceiros, né, rapaziada? Local, médios e tal Essas devem ser equipes Talvez que sejam levadas Para a versão demo, né, mano? Que são as equipes Que são destacadas nesse trailer Que são três brasileiros Corinthians, Flamengo e São Paulo E algumas equipes europeias, né? E também temos De sul-americano River Plate Boca Juniors agora Não é mais parceiro da Konami Lembrando E vamos ver O que tem que ser mostrada Mais alguma coisa, né, rapaziada? Aparentemente Isso daqui é Mano, eu não sei Falar pra vocês Mas como tá sendo mostrado Destacado desse jeito Isso faz pensar Que é o menu, tá ligado? Que é o menu do game Que vai sim ser dessa forma E tal Teremos o Clube Selection Cross-Plataforma Match Como Steam jogando com o PS Como eu falei pra vocês Alguns modos também ali São apresentados É claro que eu preciso ver Trazer o vídeo depois Mostrando no site O que é mostrado também E Cross-Plataforma Matches Que temos O que nós acabamos de falar Todas essas plataformas jogadas Entre si jogáveis, né? Aqui, ó Mobile Controller Support Agora vocês que jogam no mobile Poderam utilizar aquele chamado Controle e pega Pra jogar no mobile Que isso também é legal Eu não sei se não tinha esse recurso antes Free-to-play Ó lá, mano Free-to-play, mano Mas como é que vai funcionar isso, Konami? Como é que vai funcionar isso, cara? Free-to-play, mano Mano, o jogo será gratuito, cara Mas será que vai... Como é que vai funcionar isso, velho? Vamos ver se mostra mais alguma coisa É... Unreal e tal Aqui mostra algumas informações, né, rapaziada? Eu quero ver no site, né, cara? Eu quero ver no site Se mostra alguma coisa sobre Como irá funcionar esse free-to-play, né, mano? Aqui aparentemente não mostra nada Sobre esse free-to-play, né, rapaziada? Não mostra se destacando nada sobre isso Mas, rapaziada Se eles mostraram dessa forma Mano, é free-to-play pra todo mundo, né, cara? Mano do céu, velho Mano do céu, velho Free-to-play, rapaziada Então, basicamente, qualquer pessoa Vai poder jogar gratuito, né, cara? Claro que eu vou trazer mais um vídeo hoje Esclarecendo pra vocês Que que é isso, né, mano? Como é que isso vai funcionar? Porque até agora não tivemos muitas respostas, né, cara? Porque só apareceu ali free-to-play Mas nós sabemos que o jogo terá A sua versão gratuita, né, cara? E eu tô muito ansioso pra ver Como é que isso vai funcionar, né, mano? Como é que a EA Sports... Como é que a EA Sports... Como é que a Konami vai fazer isso, né, cara? Porque se todo mundo for receber a versão free-to-play Como nós estávamos imaginando Vai ser até que bem interessante, né, rapaziada? Mas é claro que eu não sei falar pra vocês Se vai ter uma Estrelato Se vai ter Master League Porque tinha também um rumor Falando que assim como teria free-to-play Também teria esses modos offline sendo retirados, né, cara? Isso já me deixa mais preocupado, né, velho? Porque eu não queria que isso acontecesse Obviamente, né, velho? Mas as minhas considerações foram bacanas Até muito parecido com aquela versão beta Que nós recebemos, né, cara? Não teve tanta, tanta, tanta mudança assim Teve coisa assim que me incomodou um pouco Como eu falei pra vocês que foi a questão do calção dos jogadores Os jogadores deslizando bastante O gramado que é meio liso Não é um tapete e tal Aquele tapete que vocês conseguem ver a textura Da grama subindo sobre a outra Mas no geral, rapaziada Eu curti bastante, né, velho? Eu curti bastante Me deixou bem mais animado Pra receber o jogo E se vai ser free to play, tá ligado? Mano, isso aí é uma grande sacada da Konami, né, cara? Então vocês basicamente não precisaram pagar, né, cara? Mas é claro que vamos manter calma ainda Nós vimos só no free to play sendo apresentado no trailer É claro que ainda assim teremos que ver Como é que vai funcionar esse free to play E, mano, vamos aguardar pra ver O que que a Konami tá planejando, tá ligado? Eu fico por aqui, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse react Foi bem longo, né, mano? Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nada Eu vou ficando por aqui Até a próxima E... Falou!